olá gente mais uma receita como vocês estão vendo aqui eu coloquei um litro de água fervente tá nós vamos fazer um sabão me pedi para fazer um sabão potente em barra então eu vou colocar não a soda agora mas vou colocar esse refil aqui e tira manchas sem cloro como me foi pedido e também porque aqui agora aonde eu moro eu tô fazendo tipo um posto de troca entendeu então as pessoas me trazem garrafas limpas assim que eu peço óleo usado e elas levam barras levam óleo líquido é perdão óleo líquido sabão líquido é sabão detergente e as pessoas preferem elas falaram comigo que preferem mais o sabão firme mais firme entendeu então aí eu resolvi fazer porque eu sempre faço um sabão em pó para que ele fique mais firme mas como também no canal eu tenho pedido para fazer com tira manchas que eu já fiz mas a pessoa certamente não deve ter visto então eu vou dissolver 420 gramas tá totalmente aqui por isso que eu botei essa água quente para dissolver eu não quero acrescentar mais água que cheiro maravilhoso gente tô aqui eu virei um posto de troca eu vendo na loja mas quem traz não sai com a mão com a mão vazia não sai com a mão vazia tem pessoas que trazem óleo limpo limpo pra mim limpo mesmo e eu falei para vocês agora que eu não vou mais deixar de gravar meu teste aqui é o teste tá e eu achei bem até dissolver não quis colocar dois litros não que eu quero que ele fique bem alvejante mesmo André vou poder lavar roupa com ele louça com ele você vai sim porque é sem cloro tá e aqui ó a gente usa o alvejante pra no caso aqui a água sanitária né então tira manchas aqui o alvejante aqui seria a água sanitária a gente usa para poder purificar o óleo e fazer o sabão então não há problemas tá mas se você não quiser use somente para você lavar roupas ó como é que tá mistura bem homogênea bem sozinha mas pelo barulho da colher a gente sente que ainda tem né ainda tá ainda tem poder para dissolver aproveitar que hoje eu estou em casa então fazer várias receitas eu tenho deixado de colocar receitas mas tem muitos pedidos para tem um Alex Antunes aqui que me pediu para fazer o vídeo lavando ele a ensinando ele a lavar um camisão branco na mão ele gostou de me ver esfregando na mão quer que eu volte o tempo da amélia não é pode deixar que eu vou voltar se eu ver necessidade de colocar um pouquinho mais de água aqui tá gente esse aqui é um teste que eu tô gravando se for ao ar vocês vão saber que for certo ao ar não né gente se ficar online né ao ar é antigamente então gente o que que eu vou fazer aqui agora vou pegar uma colherzinha mais comprida tá e vou colocar um quilo de soda para dissolver aqui nessa mistura mais alta do que a neve muito gostosinha muito bonitinha tá então vou colocar aqui no potinho ó para sujar minha mesa vou colocar soda ó minha soda essa aqui tá gente noventa e nove escamas escamas noventa e nove então aqui tem um quilo ó isso aqui é de um quilo eu vou mexer um pouquinho eu vou mexer um pouquinho minha voz vai me dar falta da máscara tá então ela vai se dissolver aqui lógico que eu vou só tô mostrando a vocês que eu tô misturando tá gente ó como é que tá subindo não quero que vocês percam esse momento não pra que vocês não fiquem assustado qualquer coisa é só tacar um pouquinho mais de água tá então isso aqui pode acontecer é um processo é um processo da soda não vou deixar ela parada não vou mexendo quero fazer junto com vocês ai André o meu supilo você não mostrou pra gente é ruim porque o vídeo fica um pouquinho longo mas é necessário pra que vocês aprendam tá um dia ainda vou conseguir fazer um vídeo de um minuto rapidinho pum a soda ainda não se dissolveu gente tá vendo o sabão já tá baixando agora eu posso parar de mexer um pouquinho tá enquanto tava subindo eu tinha que mexer e se tivesse necessidade de botar água eu colocaria tá então vou deixar aqui a soda dissolver e já volto com vocês gente de volta tá vocês vão escutar latidos de cachorro serra elétrica porque como eu tô fazendo com soda não posso deixar tudo fechado tá então a soda já se dissolveu agora super rápido esse eu vou fazer com 6 litros de óleo o outro eu fiz com 5 esse eu vou estar fazendo com 6 como esse ó aqui eu tenho 4 litros óleo usado tá gente só apenerei como eu disse eu agora virei posto de trafica as pessoas trazem e eu dou barrinha um ajudando o outro né gente porque o local que eu moro eu já mostrei a vocês no vídeo aqui tem 2 litros tá gente esse talvez eu tenha uma batidinha com a batedeira o pau verde vamos ver aqui no andar da carruagem tá espirrando mesmo sem batedeira gente pra quem não 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 lembra eu dissolvi 420 gramas tá do nosso tiramancha em 1 litro de água fervente coloquei 1 kg de soda pra dissolver nessa mistura depois de eu já ter dissolvido e agora estou acrescentando acrescentei 6 litros de óleo olha gente tá maravilha fazer sabão hoje o dia tá ótimo tá fazendo sabão mesmo colocando frio tudo frio já entra no ponto eu não tô nem precisando né e essa soda também que eu tô usando ela é boa então vocês estão vendo aqui ó por si só eu colocando aqui dentro não foi preciso nem eu bater nem 5 minutos é porque eu tenho que homogenizar eu tenho que misturar eu tenho que fazer com que os componentes se entrelassem aqui pra realmente fazer a função correta mas ó já tá a ponto de botar na então eu não posso ficar falando muito e não mexendo ele tem que falar e mexer trabalhar assim que eu falo com a minha filha eu falei filha trabalha você quer conversar? mamãe conversa trabalhando vai lavando a louça aí vai me ajudando porque parar de lavar a louça pra conversar e quando vai ver a louça não tá lá lavada né então gente nosso sabão já tá a ponto de bala esse aqui foi feito com 6 litros tá gente porque aqui agora eu tô fazendo um posto de troca as pessoas me pediram ah faz pra branquear e também no canal também tem uma pessoa que me pediu vou procurar ali que ela pediu pra fazer um alvejante pode ser uma pessoa que tenha entrado no canal agora porque eu fiz por esses dias eu fiz com multiuso eu fiz com veja quem me acompanha direitinho sabe mas eu não me incomodo de refazer só que essa eu fiz de forma diferente como vocês viram né olha que maravilha não precisei nem me cansar o óleo não aqueci pré-aqueci somente ferver aquele litro de água pra poder dissolver o nosso tira manchas tá eu tô batendo aqui agora porque eu sei que há necessidade da gente homogenizar misturar né se eu quiser pegar e botar aqui no na bandeja eu posso fazer isso mas nós temos que misturar eu só não vou deixar ele ficar muito grosso porque eu não gosto não de colocar ele muito grosso na já a ponto de ficar endurecido porque ele fica um sabão bonito então aqui só tô fazendo a mistura nem são tantos ingredientes né eu tenho gente um corante que é a prova de água branco eu estava pensando em colocar aqui pra ver se ele eu vou pegar ele lá só um pouquinho pra ver como é que fica ô gente vocês me desculpem eu pensei que tava gravando eu coloquei o corante a base de água tá e coloquei também em gel mas não fez muita diferença não vamos ver se vai pra baixo tá tá então agora eu vou colocar na forma porque já tá ó ó bem no ponto tá bem bonitinho vou ver se vocês estão vendo aí tá vou pegar o corante eu pensei que tava gravando então vamos lá botar a forminha bem cheinha porque aí fica um sabão bonito tá se as pisadinhas vocês não ligam não que é minha filha tá pra vocês se acostumarem eu vou tirar essa bandeja aqui tá um pouquinho minha filha comilona falei que vocês iam ouvir uivos de cachorro latidos de cachorro serra elétrica vocês estão ouvindo é barulho de de gente comilona né vamos ver se a gente consegue colocar tudo nessa bandeja pra não ter que colocar em outra se não conseguir não tiver jeito a gente põe outra mesmo tem tanto pedido gente que eu não tô dando conta agora eu vou ver se eu faço aqui me pedir pra fazer sabão de sabão que eu já fiz de açúcar e sal mas só que ela quer em grande quantidade eu falei eu coloco pra você ah não mas eu quero que você faça porque aí fica melhor então ok não vamos ter problemas eu fico feliz quando me pedem pra fazer demonstra confiança né que tá em mim mas confio primeiro em Deus tá já tá bom né gente daqui a pouco eu tô sugando já vou passar a espiradora de pó aqui pra acabar de sugar agora ficou bem duas formas ficou lindo gente ficou lindo mesmo não pegou a cor tá mas ele foi feito com este tiramante então é um sabão potente especificamente pra lavar roupa mas se você quiser lavar louça não tem problema porque a água sanitária a gente usa para purificar o óleo tá então aqui tá bem claro sem cloro tá mas vamos deixar ele mais pra roupa e aqui eu tô fazendo também porque é pedido e porque aqui eu virei um posto de troca não é isso? então vamos lá gente vamos esperar ele descansar e eu mostro a vocês ele pronto depois beijão coração de vocês ó Fernanda de Friburgo me aguarde aí tá vou na sua casa almoçar olá gente estamos aqui com o resultado do nosso sabão com omo tira manchas tá vocês estão vendo aqui que ele tá ainda não tem 24 horas suando um pouquinho tá se vocês ouvirem fundo musical são as minhas ajudantes aqui na cozinha então vai ter fundo musical aqui tudo eu cortei se não cortasse esse sabão aqui é ótimo para fazer sabão em pó maravilhoso quem quiser fazer sabão em pó eu indico esse sabão aqui ainda mais que ele tá bem potente bem potente mesmo então vamos tentar aqui virar a primeira forma deixa eu ver se tá tudo soltinho porque para cortar gente ontem eu já sofri com poucas horas eu já sofri tá então agora vamos virar a primeira forma vamos lá vamos lá não coloquei plástico e ver se tá tudo direitinho pra não ficar nenhum pedacinho preso como não tem ainda 24 horas 12 horas 12 horas já tem pra não ficar igual aquele dia da da lasanha que o meio ficou então é isso aqui gente esse é o nosso sabão tira manchas tira manchas tá no meio ele tá molhadinho não é óleo não é água mesmo gente tá tá secando coisa maravilhosa tô dando pra vocês verem ok então aqui deu exatamente 3 6 9 12 24 peças tá ó todo ele assim ele tá secando ainda como eu falei como eu falei vamos colocar ele aqui arrumadinho se eu bobeasse só ia dar pra eu fazer dele pra boi pó olha isso é totalmente rígido tá pode socar pode fazer o que for então aqui ó gente só tô separando pra gente tirar uma boa foto o sabão tá pronto eu aqui vou enrolar esse último aqui que deu uma rachadinha nele mas ó misericórdia vai tá duro assim lá em casa pronto então vocês viram se não cortar em menos de 3 horas horas em menos de 3 horas ele já estava assim como vocês estão vendo só que aí por dentro eu deixei um pouquinho mais pra que ele pudesse ir secando né porque eu não ia tirar ele do jeito que ele tava então aqui ó só tirar esse pedacinho aqui tá mas o nosso sabão está aqui ó tá vendo um pedacinho que eu tirei então gente eu vou arrumar o sabão da gente tira manchas super super prático eu coloquei nesse aqui 6 litros de óleo 1 kg de soda e coloquei esse refil aqui de 420 gramas com 1 litro de água fervente tá gente então é um sabão potente branqueador alvejante Andréia o que que é alvejante é branqueador é um branqueador tá eu não sei o que é alvejante você fica falando que alvejante é branqueador agora eu vou ver a outra forma tá eu vou tirar foto pra vocês e vou pegar um pedacinho ali tá vou pegar um pedacinho vou pegar um pedaço vou pegar um pouquinho de água acho que nessa forma aqui mesmo eu vou colocar um pouquinho de água aqui pra vocês poderem ver a espuma gente coloquei água aqui dentro mesmo peguei um pano bem sujo não sei se vai já fazer efeito né a parte de cura mas aqui dá pra vocês verem que tá sujo né eu quero ver se faz espuma né vamos lá tô de luva justamente pra poder fazer esse teste teve um senhor que me pediu que fizesse os testes porque ele gosta de me ver esfregando hoje não vai fazer muito barulhinho não porque eu tô com luva tá então a gente vai ver se ele faz espuma olha gente a dificuldade que é pra ele poder e olha foi feito ontem isso aqui pra se dissolver não vai ser mole não tá eu com luva eu confesso fico totalmente desajeitada então vamos parar só no canto aqui e ver como é que fica ó ó faz espuma não é que tá fazendo barulho então espuma faz agora a gente tem que ver se ele vai branquear ver se tirou a sujeirinha gente é difícil até aqui tem que ver se ele vai branquear então a espuma faz gente eu vou deixar de molho aqui depois eu vou mostrar a vocês tá certo porque isso aqui também não é mágica né fala sério eu vou deixar de molho vou colocar agora enxaguar todo tiramancho a gente coloca a não ser né aqueles que fazem porque o nosso é artesanal e é químico mesmo e aqui tem minha água amarelinha ó então eu vou deixar tá faz espuma depois eu mostro a vocês o resultado desse pano de prato quero que vocês me cobrem tá ó aqui mesmo vou deixar de molho vou secar meu sabãozinho vou botar lá para fora olha aqui ele praticamente nem desmanchou gente ó tá vendo bem bem rígido mesmo como dizem as minhas colegas bem duro então eu vou levar esse aqui para lá e vou desenformar o outro tá com licença gente vamos no outro aqui o outro vai na mesa mesmo tá vamos lá vamos ver é a segunda forma que eu fiz já fiz o teste aqui se não não vigiar ó ficou ó tem um pedacinho aqui então já viu gente que ele também é ótimo para fazer sabor em pó importante que ele contém o tiramachos né ele contém o tiramachos então ó olha as barras fazendo aqui ó ó tá barras grandes poderia ter cortado menor tá mas aqui eu agora virei poço de troca as pessoas deixam o óleo ou garrafa limpa e levo uma barra dessa grande vamos ver se eu não quebro isso daqui né vou virar aqui depois eu só vou acertar aqui para vocês vejam ficou bem rígido ó ó só o barrão as pontinhas aqui eu guardo e faço detergente já falei com vocês né faço detergente faço sabão em barra de novo derreto sabão líquido nada meu jogo fora e o próprio sabão em pó esse aqui eu não não vou fazer sabão em pó não esse aqui eu vou enrolar o plástico filme cadê o outro aqui então aqui ó acho que faz a limpeza então o que que eu faço enrolo aqui pega uma vez pra mim e é o que vocês podem fazer também é aí onde vocês moram né então gente ficou assim esse olha os barros lindos que ficaram e esse aqui também tá vai ficar molhadinho vai suar ainda um pouquinho põe aqui então gente assim que eu faço ó o meu sabão quem me trouxer óleo ou estão vendo quem me traz óleo ou garrafa pet ou leva assim dessa aqui ou leva uma garrafa de sabão líquido dependendo da quantidade que trouxer de óleo e garrafa pet eu tô fazendo um posto de troca entendeu e assim você pode fazer também ou vender o meu quando eu vendo eu vendo assim são barrinhas desse tamanho tá eu vendo essas barrinhas assim tá bom gente pra que vocês possam saber André como é que eu faço pra vender qual o tamanho da sua barra geralmente aqui tá pesando 200 ó pesadona aqui tem quase 300 200 gramas é a minha pesagem esses daqui já estão separados já que estão engulhando que é proposto de troca tá eu espero que vocês tenham gostado tá bom o nosso sabão eu amei esse é o nosso sabão em barra tira manchas ou o nosso sabão em barra potente ou o nosso sabão em barra alvejante porque ele foi feito com o homo tira manchas tá de preferência gente pra lavar roupa tá esse sabão aqui um beijo enorme pra vocês tá e aqui a palavra do senhor já tá aqui pra vocês ó confia no senhor que o deus espera nele e o mais ele fará tá bom então vamos despertar vamos acordar tá aí ó sabão bonito bota uma banquinha isso aqui é sabão pra vender sabão do bom mesmo bota uma banquinha vende uma barrinha dessa aqui você pode vender até 2, 3 reais uma barrada essa aqui pesada porque é sabão de qualidade tá Deus abençoe vocês abençoe vocês passando sabão abençoe vocês na venda de vocês na vida de vocês beijos e beijos e beijos tá e fiquem na presença do senhor abençoe vocês 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 abençoe vocês